O deputado estadual Itamar Borges está hoje em Rio Preto e ele vai dar uma palestra para falar da atuação dos parlamentares e como esse cargo ajuda os municípios e também as instituições. A Carla Esquizato está no estúdio com o deputado e vai fazer essa entrevista. Carla, boa tarde aí para vocês. Oi Rodolfo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos assiste. Pois é, o deputado está aqui com a gente. Boa tarde deputado, obrigada pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço, Carla. Bom, o senhor foi eleito ontem, né, presidente da Comissão de Atividades Econômicas da Alespe. A reindustrialização do Estado é o seu principal desafio? É o desafio do governador, ele tem colocado isso como uma pauta e a Comissão de Atividade Econômica, ela trata dos temas da agricultura, do comércio, da indústria e de serviços. E nós vamos ter que atuar fortemente. E São Paulo foi se desindustrializando no decorrer do tempo. Nós temos que preservar e fortalecer o agro, a agroindústria, inclusive, que é quem se sobressaiu nesse período todo. Mas a reindustrialização é fundamental, não só para poder nós dependermos menos de importação, como baratear o custo, o custo Brasil. E isso é um desafio que nós teremos. E há uma disposição muito forte do governador nesse sentido, de desonerar, de reduzir a carga tributária. E é esse o desafio que eu também enfrento como presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e enfrentamento à Guerra Fiscal. O que acontece? São Paulo foi vítima por muito tempo da Guerra Fiscal, porque outros estados dando benefícios levaram empresas. E o governador está disposto a enfrentar essas guerras quando necessário, regionalizando, se necessário for, o ICMS, para que possa preservar e atrair investimentos. E o senhor também, como ex-secretário da Agricultura do Estado, sabe muito bem as dificuldades que principalmente esse setor, os produtores rurais, enfrentam. Muito. A nossa região aqui, Rio Preto e região, o interior do Estado, ele é focado na agricultura familiar, no pequeno produtor. Claro que nós temos grandes áreas de cana-de-açúcar, a soja chegando forte, temos uma pecuária de muita importância, avicultura, frutas, café. Temos várias áreas de muita importância. Porém, nós sabemos que o agro, que é a locomotiva de São Paulo e do Brasil, você pega São Paulo, tem um dos menores territórios do Brasil e é a segundo maior produtor do agro do país, perdendo apenas para o Mato Grosso, que é quatro, cinco vezes maior em território. Então, São Paulo tem uma tecnologia muito forte, tem muita produção em produtividade grande que dá essa força. Portanto, eu vivi isso como secretário de Agricultura nos programas de segurança no campo, no programa de pesquisa, de inovação, de apoio ao produtor, de crédito, de seguro rural. E é isso que nós precisamos, logística rural, melhoria das estradas, do escoamento da produção. Continuando no agro, então, o senhor é um dos defensores dos produtos artesanais, dos produtores artesanais. O senhor conseguiu para um casal aí o selo de qualidade. O senhor pretende expandir isso também para outros produtores do Estado? São Paulo ficava no tempo. São Paulo, o produtor de produtos artesanais de São Paulo, ele ia para a França, ele ia para outros estados e era o premiado. O melhor queijo, a melhor charcutaria, o melhor embutido. Só que aqui não podia comercializar, era clandestino. Por quê? Porque a legislação era ultrapassada. Eu tive o privilégio de, com a ajuda do governador, aprovar uma nova legislação como secretário. E essa legislação criou um ambiente ouvindo os produtores, os artesanais. Nós chegamos a ter 50 mil artesanais do Estado de São Paulo. Reduziu para 15 mil na informalidade. E nós voltamos isso, entregamos selos aqui na região, em várias cidades, estimulamos esse produto que gera emprego, gera renda. Mais de 2 milhões de pessoas se ocupam nessa atividade. E agora nós estamos fortalecendo isso. A defesa tem um papel importante. A CATE tem outro papel importante, que são órgãos da Secretaria da Agricultura. E a pesquisa também. Mas, em especial, o produtor artesanal. Ganhar e ter a confiança e o respeito da Secretaria, para que ele possa ser estimulado. E é esse o nosso propósito. Porque tem que estimular. Ele já tem um trabalho artesanal que precisa desse apoio do governo. Total. O governo com crédito, com legislação, com simplificação. Eu sou favorável à lei da liberdade econômica. Você tem que deixar a economia fluir, não criar travas. Então, para o artesanal, ainda mais. São Paulo é o estado do empreendedorismo. O senhor entregou um documento essa semana para o governador do estado, com tópicos de setores de negócios para políticas públicas, que pretendem melhorar a vida do empreendedor. Quais são esses tópicos? Exportação, abrir mercado para a micro e pequena empresa. Exportação para as empresas do interior, que muitas vezes não têm acesso e orientação. distribuição dos investimentos, dos novos investimentos, seja de indústria, seja de serviços, para que o interior possa recepcionar e não inchar tanto a grande São Paulo e a capital e fortalecer o interior. E, junto com tudo isso, nós temos aí outras medidas importantes que eu citei anteriormente para você, que é a desoneração. O empreendedor, eu costumo dizer que, muitas vezes, o governo não precisa ajudar o empresário, o empreendedor. Basta não atrapalhar. Não criar obstáculos, travas. E é isso que eu defendo. E é isso que eu trabalho, como a carta do empreendedorismo, que entregamos para o governador e mais seis secretários de estado e estamos avançando de forma muito positiva. Juntos, trabalhar nessa questão para poder ajudar mesmo o empreendedor. Melhorar o ambiente de negócio, estimular a geração de emprego e renda e simplificar. Bom, para a gente encerrar, então, 2024 está aí, não é? Quais são os projetos que o senhor tem para Rio Preto? Já tem aí uma pré-candidatura para a prefeitura da cidade? Olha, Carla, é natural. Eu tenho andado para o Rio Preto e as pessoas me estimulado, me falado muito e me motivado a essa disputa. Eu aprendi com o Ulisses Guimarães lá atrás que eleição você discute em ano par, que é sempre quando elas acontecem. Nós estamos aí, temos o maior governo e o melhor governo que a cidade de Rio Preto já viveu, que é a gestão do prefeito Edinho Araújo. Resultados dizem isso. Sexto lugar em sustentabilidade, terceiro lugar, a melhor cidade para se viver do Brasil e melhor, primeiro lugar, em saneamento básico, além de tantas outras ações nas mais diversas áreas. Eu, como deputado, tenho ajudado a Rio Preto e as entidades de Rio Preto e a saúde de Rio Preto, seja na Zona Norte, seja o Hospital de Base, a Santa Casa e todas as entidades sociais e assistenciais. É o meu foco como deputado de Rio Preto e também por toda a região. E aqui em Rio Preto, como rio pretense, como morador de Rio Preto, é natural que se gere essa expectativa. O desafio agora é ajudar o prefeito Edinho, continuar ajudando o prefeito Edinho, que tem ainda mais quase dois anos de mandato e a partir do ano que vem, com certeza, o que for melhor para Rio Preto, o Rio Preto vai sempre poder contar comigo e eu estarei sempre à disposição de Rio Preto. Na sua opinião, o que mais precisa ser mudado ou ser melhorado em qual setor aqui de Rio Preto? Nós temos muitos desafios aqui em Rio Preto. Recentemente, junto com o prefeito Edinho e com o secretário Eleus Spiva, nós trouxemos a ampliação de leitos para atender aqui a demanda da saúde que o Estado passou a oferecer mais, tanto no HB como na própria Santa Casa, de UTI, de enfermagem. Também é importante a regionalização da saúde que foi anunciada e Rio Preto será uma das regiões polo e a região metropolitana de Rio Preto participará disso. Soma-se a isso desafios grandes que nós temos aí, como a terceira faixa da Washington Luiz, o grande trevo de entroncamento ali da BR e também um ponto que nós não podemos deixar de perder de vista é o futuro, é olhar para as próximas gerações. Claro que o social, a educação, a saúde são os temas que nos traz a segurança, segurança é fundamental, esse acolhimento e solução para as questões de moradores de ruas são temas que o prefeito está enfrentando e que nós temos nos envolvido também com o comércio central, com as próprias atividades sociais e por fim a captação de água do Rio Grande que é algo para pensar Rio Preto para o futuro, pensar lá na frente e é um desafio que nós estamos abraçando casado com o macro Rodoanel que contornaria e teria um acesso a todas as cidades da região metropolitana por um Rodoanel contornando a cidade como o Rio Preto já tem na própria cidade. Os desafios são grandes e o foco é o Rio Pretense, o foco é a população de Rio Preto que mora no bairro que mora em cada região da cidade e que mora aqui na cidade para que ela possa ter esses benefícios chegando nela consequentemente Rio Preto indo bem a região vai bem e a região terá o apoio também. Com certeza deputado a gente está encerrando então queria só falar para o senhor falar para quem está em casa que o senhor veio dar uma palestra uma reunião hoje rapidamente só para quem está em casa saber que o senhor não veio só passear aqui na região. Sempre além de ter meu escritório minha casa aqui em Rio Preto eu sempre que posso presto conta do meu mandato dou satisfação das minhas ações e reafirmo o meu compromisso com a população e com a cidade. Tá certo então muito obrigada pela participação aqui viu uma boa tarde. Rodolfo com você. Valeu Carla obrigado pela entrevista pelas informações agradeço também o deputado em meu nome boa tarde para vocês.